Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui, mostrando o trabalho que a prefeitura está fazendo aqui na orla, aqui na plaça Santa Catarina. Nós já mostramos o estrago que a maré alta fez, agora está mostrando o trabalho que a prefeitura está fazendo. Mas o mar continua tentando destruir o que está sendo feito, muito violento hoje, realmente azar a onda e pegando boa parte aqui do trabalho já feito pelo psico. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.